Ai, como eu gostaria de não levar uma sarrada do peixe Bruno Berti. Toma, cara. Toma, cara. Toma, cara. Toma, cara. Toma. Só a madeirada violenta do Patrick Estrela, porra. Estrela do sexo. Ih, que que é isso aqui, hein? Oxe. Caralho. Tô fazendo contas mentais aqui. Eu tô achando que não vai dar tempo de eu voltar daqui, hein. Deu sim, deu sim. Tá tudo bem. Dá pra agarrar esse cara? Tá, só precisava saber. Foi uma dúvida válida. Duvido, duvido que esse daqui vai dar certo, mas vamos tentar. Ai, vamos, caralho. Porra! Tava lendo o chat. Matheus F. Amaral mentiu pra mim, porra! Nossa, gente, eu vou morrer. É melhor, é melhor. Eu vou embora. Ah, o robô do leite. Famoso robô do leite. Tá estranho isso aí, hein? Vamos lá. Patrick versus cum robot. Beleza. Nem fudendo. Eu não quero, eu não quero saber. Só quero saber de uma coisa. Que isso? Que sorriso é esse, hein, senhora Puffy? Joga muito. Cara, aqui a gente já tá no ponto de fazer speedrun já. Anos e anos jogando jogos hardcore, como Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Chronicles of China Town, Assassin's Creed 1 Remastered, Assassin's Creed 2 Remastered. Assassin's Creed 3 Remastered. Caralho, porra! Ai, meu Deus! Como é bom ser vida louca. Beleza! Ai, caralho! Não, game over! Não! Não! Velho! Nossa, velho! Eu quero levar um desses troços até lá. Ai, meu Deus! Sai! Ai, porra! Ai, é foda! Toma! Foda-se! Foda-se! Tá lá, zerei! Me taquei no negócio e deu bom! Será que eu troco pro Bob Esponja? Eu tô com saudade dele, vai! Tá lá, porra! Cara, o Boss tá cantando junto com o ritmo da música. Será que eles restartaram a música? Ou será que eles têm duas tracks? Tem outros jogos que têm, tipo, duas tracks que ficam rolando o tempo inteiro. E aí, quando tu chega num lugar, eles liberam a outra só. Digamos assim, tem toda hora que tá tocando o violino e o piano. Só que eles deixam só a track do piano. Aí tu entra numa outra área e eles só, tipo, ligam o volume do violino, tá ligado? Tem muito jogo que faz track dinâmica dessa forma. Nada que interesse pra vocês. Cai na água, cai! Seu pilantra, seu paspalho, seu pau de alho. Quando ele sentar no chão, vou tentar dar uma porradona na cara dele. Não sei porque eu achei que aquilo ali faria alguma coisa. Ahá! Ah, porra! Tá cagando! Vem, piranha! Tá aqui, esses bichos, essa versão tem homing? Tá indo direto na minha cara, é isso? Cara, eu ia dizer, contanto que ele não pare logo ali, eu tô de boa. Aí ele parou logo ali, onde estavam os bichos. Porra, agora foi rapidasso. Ah, não! Não vou morrer nesse boss infantil. O homem zera Dark Souls um milhão de vezes e morre pro primeiro... Pelo visto eu vou, né? É o verdadeiro Dark Souls... Submarino, velho. É agora! Toma, porra! A dificuldade tá no hard? Não, porra. Tá no insane. Bom, simbora, vai. Meu Deus! Que momento! O personagem mais irado da Nick agora se encontra lambendo o chão. Crack, às vezes, é uma opção. Ai, caralho! O caranguejo Larry não sei o que, não sei o que... Não lembro a letra. Calma, deixa eu tentar me lembrar. Quando o caranguejo Larry fez estar da lhaço, o Bob Esponja virou palhaço. Deixa eu pegar um táxi aqui e me sair dessa região. Tá triste, minha senhora. Te salvo em troca de peitões. Ah, não! Como é que era o nome deles? Coral? Não, não era coral o nome, porra. Ai, anchovas. Eles são do primeiro episódio do Bob Esponja. Eles aparecem, tipo, uma manada desses pra comer e ele tem que fazer comida pra todo mundo. Anchova? Isso aí mesmo. Então não tinha me confundido. Porra, meu conhecimento do Bob Esponja já tá até que em dia, cara. Ah, eu me machuco porque não é ketchup. É um molho vulcânico. Não é ketchup, é ketchup. Porra! Porra! Eu vou virar Sandy? Oh my god. Sandy boceta. Caralho, Texas! Quando eu estou longe do Texas, tudo que me resta é chorar. O cara tem mestrado em Bob Esponja. É com zero infelicidade que eu te digo que eu sei mais sobre Bob Esponja do que qualquer coisa que eu deveria ter aprendido na minha faculdade em quatro anos. E eu não estou em nenhum nível de sacanagem contigo. Eu tô falando com a maior honestidade possível. Tipo, só do que eu já falei, eu já dei umas, sei lá, umas 10, 15 referências de Bob Esponja aí pra vocês. O que eu sei da faculdade? Teoria das cores. E espaçamento? Tipo, colocar um respiro, sei lá, por exemplo, um elemento tem que ter o tanto de espaço que ele tem em cima, quanto ele tem que ter do lado, pra ficar visualmente gostosinho de olhar. É isso. Isso são coisas que eu tirei da faculdade. Duas coisas que eu poderia ter tirado de qualquer curso básico de design. Toma, porra! Toma, porra! Toma, porra! Caralho, ó. Não, se bem que falar toma, porra, não é bem um... Não é bem um bom comentário da minha parte. Ó, meio cyberpunk essa cidade, né? Vocês me liberam dizer isso. Imagina essa cidade no escuro, de noite com neon. Vai dizer que não. A essa altura eu já não tenho mais nem o que comentar, eu só tô realmente gostando de jogar essa porra aqui. É um crash do Bob Esponja, né, cara? O que mais eu vou pedir? É tipo o Twin Sunnit do Bob Esponja. Todos os jogos de coisa licenciada dos anos 2000 era tudo nesse estilo, né, cara? Eu quero ir embora. Ah, não, pera. Aqui eu vou dar... Ah, tá, tá. Ali é outra saída. Relaxa, Victor. Ah, nem fudendo que tem o Warp. Porra, cara! Eu ia fisicamente ir até o ponto de táxi. Cara, esse jogo é muito gostosinho. Tem mais área pra cá, hein? A textura é cagada por um segundo. Poderia salvar essas crianças, desses balões. Mas eu não estou nem aí. Zoeira. Tá salvo, meu querido. Mas só tu também. Eu não vou ir atrás das crianças ativamente. Nossa, cara, olha o que eu estou passando pra salvar um moleque merda que eu nem conheço. Caralho! Vá, puta que te pariu. Não! Toma, porra! Vamos lá, seguir esse mapa tenebroso. Irmão, eu sei fazer tudo. Irmão, eu sei fazer tudo. Olha aqui. Não conseguia fazer isso aqui sozinho não, amigo bolha. Você é um noob. Olha lá, amigo bolha. Ih, caralho, me prendi. Me prendi com um dragão bugado. Alô, dragão... Alô? Mano, o Bob Esponja morreu afogado. Pois é, né, cara? Pra tu ver o mundo que a gente vive hoje em dia. Tá. Entendi. Será que eu entendi? O negócio tá caindo, hein, família? Não sei porquê. Eu achei que essas cores indicavam que eu ia bater e o negócio ia sair voando. Beleza. Eu só tava sendo ultra fucking noob. Ah, não. Baiacus, meu maior pesadelo. Agora eu sou gamer. Agora eu já aprendi como é que faz tudo isso daqui, porra. Sacanagem. Ah! Ah! Beleza. Ah! Tá bom, foi. Achei que não tinha ido de novo. Ah, o cara já tá virando pro aqui no jogo infantil, Bob Esponja. Ah! Beleza. Tá lá, já podemos ir, inclusive, lá pra outra região lá da fenda do biquíni, cara. Gente, a senhora Puffer é viúva, né? Eu tô genuinamente curioso. Cara, deve ser viúva desde que o Patrick pegou, deu aquela sarrada venenosa nela e depois matou o marido dela. Caralho, é o Peer do GTA V. Yes. Caralho. Olha a memória ali atrás. O Patrick com a cabeça estourada. E o Netuno, né? Não preciso nem dizer nada. Não é bem uma referência. É o Netuno. Não entendi. Apareceu uns P embaixo de mim. Tô tentando entender ainda o que que era. Ah, moleque. Peguei, peguei. Uma vez fodão para sempre, fodão. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse jogo é a quicar gostoso. Que isso, porra? Qual é, porra? Pera, o que que eu vou fazer com isso? Toma, porra! Alô? É do Siricascudo? Não, aqui é o Patrick. Ai, caralho. Jorm the Giant. Beleza. Pera, e agora? Ai, caralho. Tá. O Bob Esponja Bombado! Ele estava ali atrás. Ai, que dia nisso! Eu quero tentar entrar aqui, cara. Ih, dá. Que isso, tá pelada? Toda molhada! Visões reais de uma bruxa na floresta. A bruxa de Blair 2. Sakura, sakura. Nasce conani, cura. Konari, mostra. Apeta, lascai. Por onde cê passa? Tásque, só cê te kudasai. Sakura, sakura. Nasce conani, cura. Konari, mostra. Apeta, lascai. Por onde cê passa? Tásque, só cê te kudasai.